Luquinhas Ayres é o comandante da Arena Jungle para o terceiro combate da noite de hoje. Douglas Pappi vs Vitor Hugo, o Vitinho Zemith. Tá aí o Zemith, como eu falei, guarda lá embaixo uma movimentação realmente incrível. E o Douglas tendo que quicar, se movendo, Pappi. Douglas quicando ali, se movimentando e o Vitor sempre desse jeito aí. O olhar ali que não deixa transparecer nada do que ele tá pensando, nada do que tá acontecendo naquele coração. Finta agora ali o primeiro jab. O Douglas já acusou, quicou pra trás ali tentando fugir. Mais uma vez o Vitor vai fintando, o Douglas vai se movimentando. Vitor solta o primeiro chute e agora chama o Douglas ali pro centro da arena. Mais uma vez brinca com ele, provoca, bota o rosto lá na frente. E por enquanto o Douglas ainda apenas fazendo a medição. Um pouco assustado no combate, tá deixando o Vitor fazer o que quer. Ou tá apenas fazendo aquela leitura que é maior. Tá só estudando, procurando ver qual é realmente essa movimentação diferente pra poder começar a se soltar. É, você viu que o Vitinho ele sempre tem esse estilo, né? Ele sempre começa na luta ali oferecendo o rosto, mas puxa na esquiva. E o Douglas não pode se intimidar a isso não. Senão ele vai ficar muito acuado e o Vitinho vai só crescer. É, e a vantagem do Vitor da envergadura é muito grande, né? A envergadura é total dele. Realmente a gente vê que o Douglas tem que ficar bem esperto em relação a isso. Tem que fazer as entradas sim, mas com muita atenção. Que o Vitor além de ser muito bom disso, também contra-golpeia bem, né? Então tem que ficar esperto pra entrar. É, tem que ficar esperto que o Vitinho ele puxa o tronco rápido e volta com a mão, né? Exato. Agora mais uma vez, bota as duas mãos pra trás e tá aí. Aquele golpezinho de manual dele. Tá ali, é o golpezinho simples. Tem esse rodado muito bem ajustadinho, pega bem. A gente já viu ele inclusive abrindo, ele se livrando até de lutas onde vinha. Passando por maus bocados justamente conectando esses chutes deles com muita precisão. E dá ali, abrindo caminho pro nocaute. O Vitor vem com tudo, tá ali fintando bastante. Agora joga a mão da frente com bastante pressão. Mais uma vez o Douglas chuta por dentro. Entra com o golpe reto. Tenta realmente se aproximar, mas não vai conseguindo ter sucesso. Mais uma vez o Douglas tenta. Joga, agora não houve errente por cima. Tava ligado o Vitor, saiu fácil do movimento. Desce a guarda novamente, ameaça, joga o jab direto. Conecta o golpe de entrada. Joga mais um chute por dentro. Conectando com bastante inteligência. Perna da frente. Agora o Douglas tenta também chutar. Vitor mais uma vez carimba a coxa do seu adversário chutando por dentro com a perna da frente. Mais uma vez faz um chute alto. O Douglas sente um pouco do impacto. Está aí os dois ainda se entregando. Mais uma vez chutando por baixo. Como eu disse na entrada. O Vitor vai soltando muitos chutes. Às vezes investe bastante nos chutes baixos. De repente solta um chute lá em cima. É perigosíssimo. Douglas começa a acreditar em seus movimentos de entrada. Foi vindo provocando. Recebe agora uma combinação de mãos do Vitor. 1,50 na regressiva do primeiro round. Combate está ali. Trizante. Douglas, Pap. Vitor Smith. Os dois realmente se entregando bastante. O Douglas com essa desvantagem. Indo realmente para a luta na curta. Tendo que se expor bastante. Agora tentou trocar. Mas acabou recebendo os contra-golpes do Vitor. Que está realmente bem nesse round. Confundindo bastante o Douglas. E fazendo com que o Douglas jogue. Dance realmente o ritmo. Do jeito que ele quer lutar. O Vitor vai bailando com uma certa tranquilidade. Nesse primeiro round. Colocando todos os golpes contundentes. Que de fato pegaram. Foram do Vitor. O Douglas apenas no low kick. Conseguiu conectar alguns golpes ali bons. Mas fora isso. O trabalho do Vitor vai seguindo muito bom nesse round. Vamos entrar no minuto final. Joelhadinha. Conectou ali muito bem. Não deu a angulação para chegar a ter realmente o impacto com a energia. Para pegar de vez. Mas agora sim o Douglas consegue 50 segundos. Será que dá tempo, Kemal? Ah, dá tempo. Aí tem tempo para rolar. O Jiu-Jitsu não perdoa não. Ele só precisa de uma oportunidade. A gente viu isso no combate anterior. O Jiu-Jitsu não perdoa. A Vera Robson Silva finalizou de maneira incrível. O mesmo passando por um bocado, maus bocados. E agora segue aí o Douglas travando o Vitor. Para essa luta de solo. Porque na luta realmente em cima. Na parte em pé que nós tivemos no combate. Foi um dele no total. Mas agora tá aí o Douglas. O que consegue? Tá montada. Conseguiu a posição máxima. Realmente montou. Tá por cima. Tentando colocar ali com tuveladas. E vai utilizando a grade ali para tentar fazer aquele upa. E tá aí. Final de round. Douglas por cima. Montadão. Descendo a lenha. Que bom, Otônio. Como é que fica a papeleta? Num round. Descendo a lenha. No ass. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a strength. Who can catch me when I'm falling? Cover up my scars. Flip the handlebars. Crashing in my car. Wake up in a bar. Fica quase como um fantasma na frente dele Concordo plenamente Vamos para o segundo round É isso aí Lucas Aires já está ali no centro novamente A porta da Arena Jungle já foi fechada Então vamos embora Segundo round autorizado Cinco na regressiva Vitor Smith está aí Esse lutador mais alto Esse short bem colorido E está aí de punhos verdes Douglas está de punhos amarelos Short preto para ele A gente viu uma vantagem realmente na envergadura O Vitor é bem mais alto Agora o Douglas já entrou Jogando uma mão por cima O Vitor fez um movimento de saída Mas conectou Não pegou em cheio Não deu aquele punch bacana Mas chegou Quando é que está no rosto Douglas volta para aquela movimentação dele Está girando Circulando naquela área externa ali Da Arena Jungle E a gente vê o Vitor A maior parte do tempo ali Sobre a Logo Jamais ele sempre centralizado Girando em volta Acompanhando a movimentação do Douglas O Douglas tentou ali Um pisão Agora o Vitor Devolve o mesmo golpe Numa tentativa ali De fazer com que o seu adversário Recuasse Novamente fintando Guarda sempre Baixa E o Douglas circulando bastante Acho que o Douglas deveria investir E entrar mais para esse combate Poderia realmente isso Encurtar mesmo Acreditar um pouco mais No próprio queixo dele E ir para a curta distância Porque é aí que ele tem caminho É aí que a luta pode Ser direcionada para o lado dele Concorda, Quimão? Concordo plenamente O Douglas tem que cortar Esse espaço da envergadura Linda a tela do Douglas agora Então esse é o caminho para ele Ele viu como No final do primeiro round Ele trabalhou aquele grodo em pau Montou E agora, meu amigo Ele tem 3 minutos e 25 segundos Tem que saber aproveitar Exato Além de tudo A gente dá a ver que o Vitor Está mais ali próximo ao centro Já conseguiu tirar o quadril realmente Está de pé Está com o pescocinho grampeado ali Até que rechaçou bem mais uma vez O Vitor Mas o Douglas insiste Continua grampeado Não dando oportunidade Agora já está ali Numa meia Já está passeio ali Procurando colocar a cotovelada Está jogando por cima Na maldade O Vitor precisa se defender Sabemos que o Vitor não gosta De ficar aí nesse jogo de solo Ficar travado Ele gosta de jogar solto Então o Douglas está aí São 2 minutos e 45 Agora na regressiva Para ele E soltando realmente Seu jogo por cima Está numa meia ali ainda Mas já está quase conseguindo Livrar aquela perna Se passar Vai para a montada De novo Douglas por cima mais uma vez Vitor procurando ali Se defender Mas está realmente Numa situação complicada A mão estava ali no gogol Agora procurando bater por cima Procurando soltar golpes Ainda naquela meia Uma das pernas travadas Gira Vitor agora De maneira fantástica É ele que está na montada Aqui Amuel Agora o Vitor está na montada Tem que saber aproveitar Não pode deixar espantar Olha lá Outra queda De dobro A linda queda Vitinho levantou Levantou de novo É isso Está com Uma caixa fechada ali De queda Está com o estoque dele Cheio Colocou duas vezes O Vitor para baixo Mas o Vitor de maneira inteligente Bate e já vai girando Colocando o quadril para o lado Para não permitir Que ele fique de costas Chapada no solo Mais uma vez está por cima O chute rodado Passou no vazio Mas teve uma resposta Um cruzadinho Do Douglas Bem interessante Vitor mais uma vez Caminhando na direção O Douglas está ali focado Olho no olho O jogo Ou na direção Provavelmente ia soltar Uma ajoelhada Mas o Vitor não teria Agora sim Ele foi Com os joelhos E o Douglas girando ali Muito próximo a grade E agora sim Caminha ali também Um pouco mais para o centro Fugindo um pouco Da distância Zemith Procurando cercar Procurando Ter ali os seus golpes Chama mais uma vez O Douglas para o centro Da arena E estão os dois ali Para o centro da arena De Angle Joga ali um low kick De perna da frente O Douglas Betinho Zemith Foi procurando cercar Finta agora um golpe Fintou a entrada O Douglas Zemith cercando Jogo onde a BF Fez a entrada de queda Para o single leg Agora mudou a posição Variou Fechou o body lock E está ali Se o Zemith vacilar Pode ser que passa Para as costas do Douglas Ali Pode dar trabalho Trinta e cinco segundos Ainda Restando no segundo round Desse combate O combate está Incrível Douglas Papi Versus Vitinho Zemith E mais uma vez O Douglas permite Se o Vitinho Saia daquela posição Soltou Joga mais uma vez Seu chute rodado E o Douglas mais uma vez Circulando Quinze segundos Na regressiva Agora Zemith veio para aproximar Conseguiu Encaixar um chutinho Tentou Jogar uma mão forte Por cima O joelho lá no alto Mas tirou E grampeou Aquela perna As Douglas Papi Para tentar mais uma vez Colocar para baixo O pescoço Estava Meu Deus Quemuel O Tony Se tivesse Mais cinco Segundinhos Ali Ia dar rolo Mas Quemuel O que o povo Quer saber de você É como é que vai ficar A tua papeleta Nesse round Quemuel Fala para a gente Como você pontuaria Essa luta Um round difícil Né Teve Bom movimento Os dois Mas Para empatar Essa luta Daria para o Douglas Agora Vamos para o terceiro round É difícil Segundo round Exato Concordo com você Pelo menos No primeiro round Realmente houve Pouquíssimo dano Efetivo Em qualquer lado Mas o Vitinho Realmente dominou A luta Por muito tempo Então fácil A gente Mensurar o domínio dele Já nesse segundo round O domínio variou muito Tinha Em muitos momentos O domínio sendo claramente Sendo do Douglas Então Pela papeleta do Kimuel Um a um Então estamos empatados Literalmente empatados Aqui na nossa mesa Quem vencer esse último round Tem realmente Grande chance de ser O vencedor do combate Que é o terceiro combate Na noite de hoje Eu volto a dizer Teremos nove lutas Nessa noite E as duas Últimas lutas São duas disputas De cinturão Uma disputa Do cinturão Feminino E uma disputa Do cinturão Masculino E vamos nós Autorizado O combate Terceiro round Já está aí Rolando Para vocês De short aí Bem colorido E punhos verdes Vitor Vitinho Smith Douglas De short preto Punhos amarelos O Douglas Papi E estamos nós Esse é o Jungle Fight 121 Eu e o Eugênio Veronese Ao meu lado Que Moel Otonis Falamos da cidade De São Paulo Virada esportiva De São Paulo 28 de outubro De 2023 E os meninos Continuam colocando Toda a energia Do mundo Agora Vitinho entrou Colocou uma bela sequência Douglas apenas Defendeu E está permitindo Realmente ser cercado Está ficando muito preso Próxima grade Mais uma vez Joga o Jeb direto Joga mais uma vez O Jeb direto conecta Vitor trabalhando ali Na distância média longa E agora procurando Inclusive dar aquela encurtada Joga mais uma vez Suas combinações de mão Vitor parece ter entrado Bem atento Nesse último round Não está querendo Desperdiçar o round não É isso que eu ia Isso que eu ia falar aqui O Vitinho Ele joga uns golpes Muito plástico Mas às vezes Se ele Ficar no Arroz e feijão No básico Saber usar aquela envergadura Eu acho que ele pode Que é um pouquinho Mais de vantagem Só que o Douglas está ligado Você viu que ele entra Muito bem naquele single Exato E taca pro alto O Vitinho Ele percebeu realmente Que o seu adversário Tem um peso Proporcional Que ele conseguiria Manipular Então Ele já nem insiste Mais no double Ele pega o single mesmo Leva ele lá no segundo andar E desce com tudo É isso aí Agora Tem que aproveitar E ia falar pro Douglas Começar a cobrar Só que por falta de combate A gente coloca em pé É isso Os dois de pé novamente Vamos ver agora Procurou uma sequência De mão do Douglas O Vitinho esquivou bem Agora está cercando Já coloca o seu adversário Na grade Fez um movimento de esquiva Bem inteligente O Vitinho Abriu mão da posição Volta novamente cercando Joga ali Mais um joelho Respirando bastante O Vitor Respirando bastante O Douglas Os dois meninos Bem desgastados Nesse terceiro e último Round de luta Se entregaram bastante No primeiro round Então foi uma luta Bem frenética Segundo round Também bastante intenso Com o Vitor Procurando dar bastante Trabalho na trocação Mas aí o Douglas Já achando Um pouco mais A distância Das entradas de queda Então a luta Indo pro solo Por várias vezes E agora Tentou uma queda O Douglas E caiu numa posição Péssima Pô por baixo Tentou uma queda De sacrifício Ali Só que não foi bem Sucedido Caiu dando a montada Depois virou de costas O Vitinho Agora tá ali Parece que passou O Matalhão Tá passando Se esse abraço Já tiver ali no queixo Tá girando Parece que passou É que a gente não dá pra ver É, girou de frente Virou de frente Explodiu ali Fez uma defesa Justamente pra que não Entregasse a posição Agora tá marretando Por cima Vitor Smith Gira bastante O Douglas ali Pra tentar repor Uma guarda Conseguiu pelo menos Travar um dos pés Ali do Vitor Que joga Agora Tudelado Insiste na marretada Por cima Douglas mais uma vez Consegue agora Vazer ali Se revirando Pra um lado E pro outro Aquela revirada Mesmo brava de quadril Conseguiu se soltar Com o Jornal Bom joelho do Vitor Na levantada Do Douglas Solta mais um chute Agora Um minuto e vinte e cinco Na regressiva Grampiou Deixou o pescocinho E dessa vez pegou Escapuliu a pegada No finalzinho Do segundo round Uma daquela ali Que encaixou Quase que resolveu O combate Em favor do Vitor Mas o Douglas segue Vivo no combate Soltando Bom cruzado De mão esquerda Pegou no rosto O Vitor fez O Vitor dá um passo Atrás Mais uma vez Entra o Vitor Bota Boas joelhadas Faz a tentativa De queda Fechou o golelock ali Mas o Vitor fez O sprawl Jogou o quadril Lá atrás E agora sim Aceitou Até a posição Mas está por cima Batendo O árbitro chegou Ele estava preso Resolveu a posição Os dois soltos Novamente Procurando bater O Douglas agora Procurando raspar Tentando ficar ali Por cima Tentando Mas não consegue Vitor sobe E estão os dois Novamente colados Na grade Trinta segundos Finais Trinta segundos Do terceiro E último round Vitor Smith Douglas Papp Luta está intensa Vitor Smith Mais uma vez Travou agora Ali a aglutina Douglas teve que se jogar Para baixo Para estourar a pegada Mais um joelho Que conecta Com tudo Smith Entra ali novamente Procurando colocar Seus golpes de mão Agora solta Outro chute alto E vamos ver Estamos chegando Cinco minutos finais Desse combate Vitor tenta O chute rodado Douglas sai de lado E está aí Incrível Que esses meninos Entregaram Dentro da arena jungle Quem é o Tony Os dois terminaram Realmente muito cansados Mas até os segundos Finais Estavam se dedicando Como é que ficou O terceiro Último round No seu julgamento Quem é o Conta pra gente Eugênio Esse terceiro round Eu estou com o Vitinho Estão dois a um Mas eu não sou juiz Então Está na mão do juiz Porque eles Estão bem decididos Eles fizeram curso Para isso Mas aqui na minha visão Acho que o Vitinho Ganhou dois E o oponente dele um É Eu também acho que Pelo menos o primeiro E o último round Ficaram muito tranquilos De você ter essa pontuação Em favor Do Vitor Smith Ficou fácil de achar Realmente essas pontuações Para ele Eu também acredito Que essa vitória Vai sair por ele Na decisão Vamos ver como De fato ficaram Todas as papeletas Oficiais Mas os dois meninos Se entregaram bastante Muita dedicação O Vitor Teve aquele segundo round Onde ele se desgastou Muito Teve realmente Muita luta ali Para se manter de pé Para não permitir Que seu adversário Conseguisse Fazer aquele domínio De solo Muita entrega Mas está aí A luta foi fantástica Três rounds de MMA De altíssimo nível Eu estou muito feliz De estar aqui ao lado Junto com o Kemuel Otoni Junto com toda a staff Do Jungle Fight Narrando o Jungle 121 Diretamente da cidade de São Paulo Virada esportiva De São Paulo É um orgulho Estar aqui agora Vamos ao anúncio oficial Com ele a voz trovão Do MMA Sandribas De Campos Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o anúncio oficial Do vencedor deste combate Após três rounds De cinco minutos Os juízes pontuaram Vinte e nove a vinte e quatro Vinte e nove a vinte e quatro E vinte e oito a vinte e quatro Sendo assim Vitória por decisão unânime De Douglas Hopp Tchau